Do YouTube, esse aqui é um pé de quiabo, ele está bonito, só que ele está atacado pelo oídio, oídio é esse pó branco que dá na folha, essa folha aqui está sadia, ele está atacando aí, está entrando. Estou aí de uma doença fúngica, que acomete o pé de quiabo, de abóbora, pepino, melancia, acomete várias hortaliças aí, então é uma doença fúngica, ela tem que ser tratada com folgicida, porque ela leva a planta à morte, ela tampa os poros aí e a planta para respirar. Então é mais um vídeo aí, mostrando o sintoma do oídio, doença fúngica, que Deus abençoe a todos, que todos sejam felizes nas suas plantações, nas suas criações, que Deus seja louvado. Pessoal, nós vamos ter muita novidade aí, siga o meu canal aí, inscreva-se, Deus seja louvado.